Muito bem, pessoal. Nós fizemos agora há pouco a aula teórica sobre correlações. Agora eu gostaria de mostrar para vocês na prática, no JASP, como que a gente faz esse tipo de análise. A gente vai usar o banco de dados de sempre, aquele que está disponível para vocês no site do Labep, ou então no portal da sua disciplina. O programa de vocês provavelmente vai estar branco. Eu estou usando aqui o modo escuro, porque eu me canso muito facilmente. Do ponto de vista visual, eu acho que isso aqui é mais confortável para mexer. Mas não deve gerar nenhum problema, não. Eu vou dar um zoom aqui no banco de dados para facilitar um pouco a visualização. Mas se você consegue ler normalmente, você é um privilegiado, porque eu particularmente não consigo. Então o zoom está aqui em 120, eu vou passar ele para 140, que eu acho que vai ficar mais fácil para todo mundo ver. Bom, lembrando que o nosso banco de dados, ele tem ao todo 366 participantes. Como os participantes aqui são linhas, tem 366 linhas. E a gente tem aqui várias variáveis de pesquisa. Variáveis categóricas, sós demográficas ou ligadas à saúde mental. Variáveis ordinais aqui, por exemplo, ligadas à escolarização formal do sujeito. E várias medidas psicológicas diferentes. Tem queixa cognitiva, tem saúde mental, satisfação com a vida, sintomas de TTH, impulsividade e por aí vai. Então eu vou repetir o mesmo exemplo que a gente fez em sala de aula. Eu vou correlacionar as falhas cognitivas com a satisfação com a vida. Em seguida, eu vou correlacionar as falhas cognitivas com a saúde mental. Para a gente ter dois exemplos diferentes aqui na aula. Então vamos lá. Para rodar a correlação, eu vou aqui no botão regressão e escolho correlação. Lembrando que no JASP, à direita o output, no centro a análise, à esquerda o banco de dados. Se você precisar ver seu banco de dados, é só clicar aqui na setinha que ele aparece. Então, ó, aqui eu quero correlacionar o questionário de falhas cognitivas. Coloquei ele aqui nas variáveis com a escala de satisfação com a vida. Coloquei ela aqui também. Essas variáveis têm uma distribuição não normal. Então eu vou querer rodar uma correlação de espirma. Ok? Eu vou marcar aqui dessa vez só a correlação de espirma. Lá na aula a gente marcou as duas. Tá bem? Automaticamente ele já colocou a tabela aqui para mim. Nós vamos pedir umas informações adicionais. Vou pedir para ele marcar para mim as correlações que foram, estatisticamente significativas. No caso, a correlação. E vamos pedir também para ele construir um gráfico para a gente. Certo? Um diagrama de dispersão com essas variáveis. Tendo clicado em tudo isso, né? Temos aqui o nosso output. O que a gente pode dizer? Há uma correlação negativa entre falhas cognitivas e satisfação com a vida. Ela é uma correlação moderada. O valor é menos 0,319. Lembrando que mais ou menos 01 fraco, mais ou menos 03 moderado, mais ou menos 0,05 forte. Então é uma correlação moderada. E estatisticamente significativa. O valor de P aqui é menor que 0,001. Está certo? Quando eu faço um diagrama de dispersão desses dados, questionário de falhas cognitivas, ele varia de 0 a 100. Está aqui no eixo Y. E a satisfação com a vida varia de 5 a 35. Está aqui no eixo X. Cada bolinha é um participante. Percebam que as bolinhas não estão muito alinhadas. Correto? Elas não estão muito próximas de um ângulo de 45 graus. Está certo? Isso não está acontecendo. Então quer dizer que essa associação não é forte. E de fato é uma associação moderada. E a reta está descendo. Retas descendentes indicam correlações negativas. Quanto mais eu aumento no eixo Y, mais eu diminuo no eixo X. Ou o contrário. Quanto mais eu aumento no eixo X, mais eu diminuo no eixo Y. Certo? Então essa aí é a análise de correlação. Na hora de reportar no artigo, você diria. Nós encontramos uma correlação estatisticamente significativa entre o questionário de falhas cognitivas e a escala de satisfação com a vida. A parêntese. Rho igual a menos 0,319, p menor que 0,001. A gente poderia colocar outras informações? Poderia. Você pode adicionar nessas correlações o intervalo de confiança, pode adicionar os graus de liberdade, pode adicionar o tamanho da amostra. Ok? Mas o mais comum que a gente vê nos artigos é reportar em coeficiente de correlação o sinal, obviamente, e o valor de significância. Certo? Agora vamos dar um segundo exemplo. Se eu quiser ver também a associação do questionário de falhas cognitivas com a saúde mental, no caso sintomas de transtornos mentais, logo, quanto maior o valor, maior a quantidade de sintomas, eu posso pegar aqui o questionário SRQ, que serve para isso, e adicionar ele aqui nas variáveis. Certo? Então agora eu tenho três variáveis na análise de correlação. Como a gente disse na parte teórica, a correlação é sempre um para um. Então percebam que aqui na tabela, por mais que eu tenha agora três variáveis, ou seja, três linhas e três colunas, as combinações são sempre de um para um. Então aqui é falhas cognitivas com satisfação com a vida, falhas cognitivas com saúde mental, satisfação com a vida com saúde mental. Então o que eu estou vendo aqui? Há uma correlação, que foi minha pergunta inicial, positiva entre falhas cognitivas e sintomas psiquiátricos, então quanto maior esse valor, pior a saúde mental. Então há uma associação positiva. Ela é forte, o coeficiente de correlação é 0,562, e é estatisticamente significativo. O P é menor que 0,001. Se eu for analisar essa associação aqui nos gráficos, eu percebo a mesma coisa. Então aqui eu tenho as falhas cognitivas, e aqui eu tenho o questionário de saúde mental. Percebam que há uma tendência linear muito clara entre as duas variáveis. A reta é ascendente, logo a correlação é positiva, o que indica que quanto mais falhas cognitivas, piora a saúde mental, mais sintomas o sujeito apresenta. Ou o contrário, quanto piora a saúde mental, contrário não, só inverter as variáveis. Quanto piora a saúde mental, mais falhas cognitivas o sujeito apresenta. Como eu adicionei, ou melhor, como eu não retirei a satisfação com a vida da análise, ele entende que eu quero computar essa correlação também. Então percebam que ele me adiciona aqui a correlação entre a saúde mental e os sintomas psiquiátricos. Há uma correlação negativa, logo, quanto mais sintomas, piora a satisfação com a vida. moderada, com um pezinho aqui no forte, quase que chegou na categoria do forte, e estatisticamente significativa. P menor que 0,001. Se eu quiser olhar os diagramas de dispersão, questionário de saúde mental, com questionário de satisfação com a vida. Então percebam, quanto mais sintomas, menor a satisfação com a vida. Então é assim que aqui no JASP vocês podem fazer a análise de correlação. Vocês podem explorar opções adicionais, tem outros tutoriais no YouTube, tem os tutoriais no site do JASP, que são sempre ótimos, são sempre muito completinhos, mas o basicão da coisa é esse aí. Caso vocês tenham alguma pergunta, caso vocês tenham alguma dúvida, como sempre, vocês podem me perguntar por e-mail. Se estiver assistindo no YouTube, pode deixar comentário, que eu respondo também assim que possível. Se estiver assistindo a aula pela interface da sua faculdade, pode deixar o comentário lá que eu respondo também. Beleza? Então muito obrigado. Bom estudo para vocês.